Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu trouxe pra vocês uma resenha muito legal, que são dos batons Mate Stick da Vult. Gente, eu recebi todas as cores da Vult pra testar, eu já tava louca nesses batons. E eles me mandaram todos, muito obrigada pessoal da Vult. Eu fiz uma resenha especial pra vocês porque eu acho que vale a pena a resenha em vídeo de tão lindos, maravilhosos que esses batons são. Eu vou pegar a cor que eu tô usando, que é a cor número 9, pra mostrar pra vocês como que é o batom. O batom Mate Stick é isso, é um stick, é um lápis, é uma caneta. Ele é assim, pretinho, e aqui na ponta seria a cor equivalente, mas vocês podem ver que a cor não é muito parecida. E a maioria das cores é assim, a cor que tá aqui embaixo não é exatamente a cor do batom, tá? Vocês podem ver que é um pouquinho mais escuro do que realmente tá aqui no meu base. O batom, ele é retrátil, então você consegue subir e consegue descer o quanto você precisar, o quanto for necessário. E a tampinha é transparente que aí você pode ver a cor do batom. Eu achei muito legal também que a cor vem logo aqui nessa parte colorida, o nome da cor que é mais fácil de encontrar no meio de tantos batons. E ele é fácil de carregar na bolsa, porque por ele ser em formato assim, de caneta, ele não ocupa muito espaço, o que eu achei muito legal. São 12 cores que vai do mais clarinho até o roxo mais fechadão. Ele é um batom Mate, mas eu não diria que ele é um batom ultra seco. Vocês podem ver aí que ele tá bem sequinho no meu lábio, mas ele tem uma certa cremosidade, mas assim, na medida, sabe? Ele vai ficar ali na boca por um tempão e ele vai durar bem. Claro, você comer alguma coisa, você beber alguma coisa, vai sair com facilidade, porque ele não é aquele batom que até quando você passa, arrasta, que machuca a boca quase, sabe? Não é esse tipo de batom. O que é bom pro inverno, porque no inverno, pelo menos, o meu lábio, ele fica muito, muito, muito ressecado, muito saindo pelinha. Então, se o batom é muito mate, pelo que... Se o batom é muito mate, isso acaba evidenciando e também acaba machucando mais, entendeu? Então, eu gosto desse tipo de batom que é mate, mas não é muito, sabe? Uma outra coisa que eu achei bem legal é o formato aqui da pontinha, que dá pra passar bem direitinho nos cantinhos, né? No formato aqui do arco do cupido, aqui embaixo. Facilita muito na hora da aplicação, então é muito legal essa pontinha arredondada, gostei bastante. Como eu falei, é um batom super confortável de usar, qualquer cor, gente, é muito confortável de usar, e eu não senti muita diferença na textura do claro pro mais escuro intermediário, eu achei que todos têm mais ou menos a mesma textura, que é uma textura gostosinha de passar, é super pigmentado, já desliza muito bem no lábio quando você passa, fica ali legalzinho, até você comer alguma coisa talvez mais gordurosa, ou então beber alguma coisa, vai sair mais aqui no meio e você retoca, gente, tá tudo certo, tá? É o que eu falo sempre, batom, por mais que ele seja mate ou líquido, ele não é um batom à prova de bala, tá? Ele não é um batom à prova de furacão e muito menos de bomba, tá, gente? É um batom que vai durar um pouco mais do que um batom cremoso, por exemplo, certo? Uma outra coisa muito importante é o gosto e cheiro. Ele não tem um cheiro muito forte, é quase nada, mas assim, eu sinto um cheiro bem suave, só que adocicado, tá? Mas é muito suave, a gente quase não dá pra sentir, e não tem aquele gosto residual que eu falo pra vocês, que é gosto de cera, que tranca a minha garganta e eu começo a tossir sem parar. Não tem, gente. Eu acho que é isso, vamos falar das cores, que eu acho que é o mais legal? Vamos lá. A cor número 1 é esse nude pêssego. Ó, o nude, ele é bem pêssego, é aquela cor ingrata, que tem muito branco na composição. Então, se você tem a boca muito machucada, muito ressecada, marca. Como vocês podem ver aí, que a minha boca marca, gente. Agora, se você é uma sortuda, assim, na vida, aquela boca lisa, maravilhosa, vai fundo que vai ficar lindo. Mas, é um nude bem bonitinho e pra um olhão, talvez com um olhão bem forte, esse nude fica bem legal. Então, ó, é o número 1, esse daqui. A cor número 2, que eu citei no vídeo de favoritos de maio, foi a cor que eu mais usei desde quando eu recebi, gente. Ele é um cor, um marsala meio avermelhado, meio cor de boca, avermelhado, com um pouco de rosado. Ele tem um pouquinho de rosa na composição. Ele é lindo, ele fica muito bonito pra você usar no dia a dia. Sabe aquela cor de boca bonita? Sabe aquela cor de boca saudável? É a minha cor favorita dos neutros. E assim, o mais legal dele é que ele desliza tão bem nos lábios, gente, a boca fica tão bonita com ele. Fica aquela boca lisinha, sabe? Mesmo que esteja machucada por baixo. Então, número 2, você ganha o meu coração. A cor número 3 é um cor de boca, só que ele é mais rosa. Ó, entre o 2 e o 3 tem uma diferença que o 2, ele é mais avermelhado e o 3, ele é bem mais rosado, tá? Eu diria que é um cor de boca rosado também. Fica lindo pro dia a dia. Depois do número 2, o número 3 foi o que eu mais usei porque ele também fica lindo pro dia a dia, a boca fica bonitinha, sabe aquela boquinha rosadinha? Não parece muito que você tá usando batom, mas você tá usando. Sabe como que é? Então, é meu segundo favorito dos neutros, ele é lindo. A cor número 4 é um rosa pastel, é um rosa snob, sabe? Lembram do snob da MAC? Então, diferente do número 1, o número 4, ele preenche bem o lábio, fica bem bonito, sabe? Não marca as linhas, não marca a pelinha e também não fica falhado. Então, eu gostei dele por causa disso. E eu acho o seguinte, gente, não tem essa de Ah, essa cor de batom já foi, não vai... Você usa o que você quiser, amiga. Você usa, se você gosta desse tom de rosa bebê, rosa snob, você joga. Eu acho super bonito pra primavera, primavera, verão. Eu acho que fica lindo, é uma cor alegre, é um rosinha bonito. Então, esse é o número 4. Outra cor que eu usei muito é o número 5, que é um rosa mais fechado. Ele é mais fechado, ele é mais sóbrio, ele é muito bonito também agora pro inverno. Olha, gente, ele é lindo, ele é maravilhoso. Ele também deixa o lábio muito lindo quando você passa, desliza muito bem nos lábios, não deixa falhado. Uma vez que você passou, pega, acabou, e não marca as linhas de expressão da boca e nem pelinhas soltas. Muito lindo. Essa aqui é a cor número 5. O número 6 é um coral maravilhoso, também muito lindo pra primavera, verão, muito lindo. Ele é um coral que tem bastante laranja, mas ele também deixa o lábio super lisinho, não marca nenhuma linha, nenhuma pelinha, nem nada. Eu gostei muito dessa cor, mas eu vou usar mais, acho que primavera, verão, acho que combina super. Então essas são as seis primeiras cores. A cor número 7 é um rosa bem pink, bem cheguei. É um pink, gente, sabe aquele pink? Vivo, alegre, cheguei, a boca chega primeiro que tudo? É esse aqui. Muito lindo também. Desliza super bem, super pigmentado, maravilhoso. Gostei bastante também. Primavera, verão, vou usar muito. Cor número 8 é um vermelho mais alaranjado, é um vermelho mais tomate também, muito lindo. Olha que lindo, ele tem muito laranja, assim, ele é um vermelho alaranjado mesmo, tá? Mas ele não é laranja, ele é vermelho. Desliza muito bem, fica muito bonito no lábio, não marca também nenhuma linha. Acho que só o que marca mesmo as linhas de expressão e pelinhas é o número 1, porque ele tem muito branco na composição, as outras cores não marcam. Muito lindo, gente, não mancha, maravilhoso. O que eu tô usando, que é a cor número 9, que é um vermelho mais fechado, um vermelho mais sangue, ele é bem bonito, ele é bem bonito, eu acho ele bem assim, clássico, sabe? É aquela cor de vermelho clássico, se você não gosta muito dos alaranjados, não gosta daqueles muito azulados, esse é no meio termo, ele é bem no meio termo, eu gosto muito desse tipo de vermelho, acho que fica muito chique. Agora vamos começar com os mais escuros, a cor número 10, é um vinho, é uma cor bem fechadona, é um vinho mesmo, e eu vejo um pouco de marrom nessa cor, tá? É bem leve, não é uma cor, não é marrom, ele é vermelho, vinho, mas ele tem um fundinho amarronzado, bem bonito, bem elegante, muito chique pra esse inverno, eu acho chique. A cor número 11, é uma cor que engana, porque você olha aqui, eu queria um batom dessa cor aqui, eu queria essa cor, mas não é dessa cor, ele é um uva, ó gente, nada a ver, né? Nada a ver com a pontinha, por isso que eu falo, não confia nessa cor aqui, confia na cor que tá na bala, tá? Aqui é pra você ter um guia, tá? Mas não confia, porque não tem nada a ver, ó. Ele é um uva, bem fechadão, bem escurão, então assim, é uma cor bem escurona, se você gosta de um lábio bem escuro, quase preto, essa cor que você precisa comprar. E o último, que é a cor número 12, é um roxo bem vibrante, do estilo heroine, que é esse aqui, eu digo que é um roxo violeta, bem bonito também, ele desliza bem no lábio, fica super bonito, você consegue contornar bem bonitinho, não mancha, esse roxo aqui é muito lindo, acho que eu vou usar muito ele, viu, agora no inverno, porque eu gostei bastante dessa cor, e olha que eu não sou muito de batom roxo. E essas são as 12 cores, gente, veio nessa maletinha aqui, nessa bolsinha, todos os batons, achei muito bonitinho, parece que aqui da Vult, todas as cores já estão à venda por aí, perfumaria, quiosques da Vult, agora a Vult tem quiosque, olha que bapho. Esse vídeo não é pago, eu estou fazendo porque eu quis, eu estou fazendo porque eu achei que valia a pena mostrar pra vocês esses batons em close, mostrar esses batons pra vocês, um swatch na boca, porque eu acho que vale a pena a gente ver, em tons de pele diferentes, por mais que outras blogueiras já fizeram esse tipo de resenha, eu acho legal todo mundo fazer, porque aí cada pele é uma pele, aí você pode se identificar com a minha, com a da fulana, com a da ciclana, certo? O link do post relacionado a esse vídeo, tá aqui no box de informação, vai ter um monte, pensa num monte, multiplica por várias vezes, de fotos, de swatch nos lábios, swatch no braço, os batons, vai lá no blog, eu vou deixar algumas informações, talvez eu tenha esquecido de falar aqui, vai estar no post, não deixe de visitar, não esquece do meu joinha nesse vídeo, eu me ajudo muito pra divulgar pra outras pessoas, pra elas conhecerem o canal, e também ver a resenha desses batons, se elas gostarem, se inscreve no canal, não esquece de clicar no botão de inscrever-se aqui embaixo, e me sigam nas redes sociais, que você sabe de tudo primeiro, por lá, como eu sempre digo pra vocês, tá bom? Um beijo pra vocês, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!